Pararara! Estamos de volta! 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 Vamos lá! E lê ele de novo, Castelo! Acho que é questão de cobrar a volta! Ah, Castelo! Caralho! Porra! Vitor Santos saiu do gol pra isso! Jogo acabando e ele sai do gol pra esculachar o cara! Tiro de meta! Esculachou o cara! Ele xingando o cara porque ele bateu errado a falta! Tiro de meta já cobrado! Tiro de meta já cobrado! Marcelo Rodrigues! Cláudio Bento! Olha o perigo! Saiu! Tiro de meta! O André Freitas deu o Marcelo Rodrigues! Um tá reclamando que um puxou o outro! Mas eles já se entenderam! Tá tudo bem! É tiro de meta! É tiro de meta! João! O Aurélio tá longe da bola! O João cruzou errado! Lá vai Leonardo! Primo do Capitão Gancho! E acabou! Acabou o jogo! 1 a 0! Vitória do Paris Saint Germain! Max fez o gol! Max fez o gol! Olha o Max! Parabéns hein! Parabéns Max! Obrigado pela audiência rapaziada! Voltamos em breve! Daqui a pouco com mais um campeão de audiência no domingo! Porra!